Então, a minha maior curiosidade, já vou começar com a maior aqui, é como é que uma pessoa da favela pode se transformar na dona de uma empresa tão bem-sucedida e referência na América Latina? Como é que isso acontece? Vamos lá. Vamos no passo a passo, porque quem está escutando a gente, ele fica, ah, legal, mas alguém deu dinheiro para ele, então ele acertou na loteria. Como é que eu faço? Eu também estou numa situação difícil, eu também estou no zero. Foi um espírito empreendedor? Foi tentativas e frustrações? Foi o conselho de alguém? Como é que você saiu do zero da favela perdendo a mãe? Ou seja, órfão, pobre e conseguiu construir o que você construiu. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos aqui sexta-feira. É isso, Elia? Sexta-feira. E que hora você está indo para o Aula, Wesley? Meio-dia. Meio-dia. Isso. Você está indo para o Aula meio-dia, por que a gente está gravando três e meio, Elia? Nós queremos surpreender nossos ouvintes. É isso, isso. É isso? Isso. E hoje nós estamos recebendo um grande empreendedor, um grande exemplo de superação, Geraldo Rufino! Gratidão, gratidão, gratidão. Não, não, vamos refazer essas palmas. A equipe está... Não, não, não. Vamos refazer que a gente paga. Tudo, gente. Está atrasando algum salário? Você quer que atrase? Então eu vou repetir aqui. Geraldo Rufino! É possível. O trabalho do cara é apertar um botão. Bater palma, ele não sou pago para isso. Eu só aperto o botão do rec ali. Aí não dá. Geraldo, que prazer te receber. A gente aqui no Brunecast recebe muitas pessoas especiais. E você é uma delas porque a gente ama a história de superação. Eu acredito muito que todo mundo na vida vai passar algum tipo de problema. Eu não acredito nessa vida Alice no País das Maravilhas, que tudo é lindo. A vida é cheia de dificuldades, altos e baixos. Tem pessoas passando por dores muito profundas agora. Eu sempre falo o seguinte. A gente teve o privilégio de rir um pouquinho aqui nesse início. Isso aqui é um privilégio, tá? Tem gente que está no hospital agora e não pode rir. Tem gente que acabou de sofrer uma perda muito grande e não pode. Não consegue rir. Então a gente, por estar sendo privilegiado por Deus de ter saúde, de poder levar uma mensagem para as pessoas, nós temos a obrigação de levar mensagens que inspiram. E por isso que nós convidamos o Geraldo. Hoje ele tem 63 anos. É empreendedor. Escritor. Ex-catador de latinha, Wesley. Você já catou latinha, Wesley? Não. Então olha como é que você é um abençoado. É verdade. Você já começou bem. É verdade. Não teve meu privilégio. Não tem anticorpos. É. Mas, Wesley, você... Aqui foi o seu primeiro emprego, Wesley? Não, não. Eu já fui jovem aprendiz numa instituição aí. Numa instituição. Você era jovem aprendiz, né? Isso, isso. Tá bom. Bom saber disso, porque eu tinha medo de te mandar embora, porque eu achava que esse não aqui é o primeiro emprego de Deus. Aí agora que eu tenho essa informação, Teixeira, eu estou liberado para fazer o que Deus está tocando no meu coração. Wesley, já vi, pelo jeito que você me recebeu ali, a simpatia, a energia, a espiritualidade, tem vaga lá, tá? Não, não. Olha, deixa eu te falar. Até a simpatia eu concordo. Da espiritualidade para frente foi má interpretação. Não, mas ele tem uma energia assim que acorde e vem aqui. Não, você tem Deus aí. Eu amei, eu amei. Devagarzinho, está conhecendo agora. Tiago está me ajudando. É, estou... Agora, uma coisa interessante na história do Geraldo é que ele quebrou seis vezes, né? Numa dessas quebras, ele saiu devendo 16 milhões. Ou seja, praticamente o salário do Erle ele perdeu numa quebrada só. Então você está bem, porque não era de reais, era de dólar. Ih! De dólar. Vou até atualizar aqui a informação. Ele é fundador da JR Diesel, que é a maior empresa da América Latina de reciclagem e desmontagem de veículos. A primeira coisa que eu quero perguntar para você, Geraldo, é algo que eu pergunto para todos... A gente já recebeu os maiores empreendedores do Brasil aqui. E eu sempre começo com essa pergunta. Na sua trajetória toda, qual é o nível de fé... E aqui eu não estou falando de religião, tá? Tá. Qual é o nível de fé que você teve que ter para sair de catador de latinha e ser dono da maior empresa da América Latina de reciclagem e desmontagem? Inabalável. Eu tenho uma fé em Deus assim, irretocável. Tipo assim, não tem mais ou menos fé. Eu aprendi isso muito cedo. A mamãe ensinou que Deus, todos os dias, dá para a gente uma áurea sensacional chamada dia, que vem aquela luz, que vem do sol. Com embaçado ou não, ele aparece todos os dias. E eu aprendi de manhãzinha, cinco e pouco da manhã, levantada a minha caminha de palha, calçada com tijolo. O sol entrava na festa do barraco, a mamãe falava, põe o joelho no chão e agradece. É Deus, te dando o privilégio de mais um dia. Eu tinha uma fé tão grande. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha sete anos e meio. E eu entendi que ela me ensinou tanto o valor do tempo, o valor do dia, que eu entendi que nós temos um tempo e que o tempo acaba. E eu consegui interpretar com oito anos que o tempo dela acabou. Então, olha a importância que tem. Então, ou seja, nem nesta época eu tive um abalo tão grande justamente graças à fé. Fé, mas eu não só tenho fé, eu pratico aquilo que eu sinto. Eu tenho fé, mas eu pratico isso. Leva a sério. Principalmente dando bom dia para Deus de manhã. Isso aí. O Deus dorme com você e você não dá bom dia. Eu não só dou bom dia para o meu Deus que dormiu comigo, como eu sirvo um café. Isso aí. Isso aí é impressionante, porque o que eu tenho sentido, não sei se você tem reparado isso na internet, nos lugares que você tem ido, que eu acho que nesse pós-pandemia está todo mundo se espiritualizando. Não seguindo uma religião específica, mas as pessoas estão se espiritualizando, estão buscando ter um contato com o Criador, acreditando mais. E tem me surpreendido até o número de empreendedores que antes eram ou ateus, ou eram bem mornos nessa área espiritual, e agora estão acreditando mais, estão levando a sério. Esse trauma de perder a mãe com sete anos, porque eu perdi minha mãe ano passado, eu tinha quarenta anos, e é um trauma. Ou seja, Deus me deu o privilégio de conviver quarenta anos com a minha mãe, e quando eu perdi foi algo assim, a gente não imaginava que seria uma dor tão complicada. Como é que foi para você? Você tinha ideia do que era a morte nessa idade? Você seguiu a vida normal? Você só sentiu a dor depois? Como é que isso foi para você? Não, para você foi mais difícil. Eu não entendia que mãe morria. Para mim, mãe não morria. Ou seja, eu continuo acreditando nisso. Eu não acredito que mãe morre. Mãe é para sempre. Do meu ponto de vista, cordão umbilical só se corta fisicamente. Só morre quem é esquecido. Se você for no cemitério e tiver um túmulo de mármore que custou um milhão e estiver cheio de pó, é porque aquela pessoa morreu. Se naquele mesmo cemitério tiver um gramado onde alguém está sepultado e tiver uma flor, uma única flor, significa que aquela pessoa não morreu. Só morre quem é esquecido. Então, meus pais, a minha mãe, meu pai são inesquecíveis. Então, é um equívoco se você acha que seu pai morreu. Fisicamente, eu acredito que é normal, você não consegue mais tocar. Mas a coisa de pai, mãe, quem te deu vida, não tem ex-filho, vai cuidar de você a vida inteira. Então, eu acredito todos os dias de manhã quando o sol aparece na minha veneziana, eu só mudei de endereço. Meus valores são os mesmos. Quando o sol aparece de manhã, eu lembro da minha mãe me exigindo que eu colocasse o joelho e agradecesse o privilégio do dia que eu acabei de ganhar, um diamante com 24 horas. E eu ponho o joelho e agradeço exatamente igual. E ainda dou uma olhadinha assim para cima para ver se você dizia, mãe, está tudo certo. Porque eu acredito que mãe é para sempre. Eu não consigo imaginar uma mãe que não cuide mais do filho. É, isso é impressionante essa forma de pensar. Porque é verdade, a gente carrega para sempre. Essa, eu acho que o relacionamento mais puro é de mãe com filho, filho com a mãe. Agora... Deixa eu te falar uma coisa de tecnologia. Claro. Todo mundo não fala de tecnologia, da força da tecnologia, do sinal, da velocidade, do 5G, do 6G. Então, tem uma tecnologia insubstituível. O dia que você achar que o dia está apertado, qualquer um de vocês, pega o smartphone, abre e diz assim, passa uma mensagem para a pessoa que mais te ama na vida. Pode ser esposa, filha, filho, pai, mas na dúvida passa para a mãe que não tem erro, tá? Você passa uma mensagem para a mãe e diz assim, amo você, saudado de você. Se você achar que isso é careta para o século XXI, não precisa. A mãe é muito maior que isso. Você põe para ela assim, oi, só. A sua mãe vai entender que você precisa dela, fisicamente, estando aqui ou não, ou o pai, vai mandar para você uma energia que não se explica, que não tem NASA que explica. E você carrega as baterias em qualquer lugar do planeta que você tiver e melhora aquele dia que você acha que aquele dia está difícil. Se você tiver humildade e grandeza de acreditar que Deus é bom o tempo todo e a energia de mãe é para sempre, experimenta fazer isso um dia que o seu dia não está rendendo e você vai ver o quanto você cresce. E você olha para dentro. Lembra do pai? Lembra da mãe? Lembra. Então ele não morreu. Ele só vai morrer quando você entender que ele não consta mais no seu subconsciente. Então a minha mãe é assim e eu uso a tecnologia. Ah, mas a minha mãe já morreu. Como é que eu passo um e-mail? Aqui, ó. Uma mensagem. Aqui, ó. Está tudo aqui. Essa capacidade está aqui. Passa pela mente. Para quem está no Spotify, ele está apontando para a mente. É, agora, para a mente. Agora, se você não tem o... Se não é uma mensagem, se é físico, pegue o celular e faça fisicamente. Se ela estiver ainda fisicamente aqui. Se ela não estiver fisicamente, você passa ela mentalmente. Tem muito mais força do que eu fisicamente. Então, agora, cara, eu não resisto a isso. Está à nossa disposição, os nossos pais, as nossas mães. A vida toda. Como a vida toda? A vida toda. Não é só o tempo que eles viveram. É a sua vida toda. Eu acredito que a gente tem um elo com o pai e com a mãe que é para sempre. Então, cara, se você ainda tem eles presente, curte isso. Porque uma hora vai para o retrovisor, o tempo vai acabar. E se o seu dos seus não acabou hoje, manda beijinho. É um privilégio. Manda uma mensagem, dá um abraço, serve um café, faz um carinho. Você tem noção de quanto isso vale? É, isso é um grande, grande privilégio. E onde é que... Como é que uma criança que, como você falou, era de uma comunidade carente, né? Favela. De uma favela, que agora pode ser cancelada não é isso se falar favela. É que falaram comunidade é favela. É lá a minha origem, é lá que eu volto, é lá que eu vou, é lá que tem um monte de empreendedor, é lá que tem um monte de gente com fé, gente que faz, gente sensacional. É na favela. Mudaram o nome, maquiaram, colocaram rótulo. Não, gente, é favela. Não tem problema. Não é o nome que vai mudar. As pessoas de lá são sensacionais, são pessoas do bem, pessoas que têm fé, pessoas que lutam no dia a dia, que acreditam em Deus. Então, qual é a diferença se o nome é favela, se é comunidade, se é... Como eu fui criado no Rio de Janeiro em frente a uma favela, um morro, a minha vida toda foi tendo muito contato dentro da comunidade. Eu sempre falo isso. Muita gente fala assim, mas lá no Rio de Janeiro tem muito morro, muita favela. Eu falei, e 99,9% das pessoas que estão lá são as que fazem as coisas acontecerem no Rio de Janeiro, no Brasil. 0,1% decidiu ir para o tráfico ou qualquer outra coisa. A maioria são os trabalhadores que estão fazendo as empresas prosperarem. São pessoas que são muito... Eu lembro da Dona Maria que está viva. Até hoje, eu descobri essa semana que ela está viva. Para mim, ela já tinha partido. Dona Maria morava no Morro do Itararé, ali no Complexo do Alemão. Eu saía da igreja domingo, isso quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade. A gente conviveu alguns anos. Eu ia passar a tarde lá no Morro do Alemão, no Morro do Itararé, que é ali no Complexo, para esperar o culto da noite, para não ter que voltar para casa. E a Dona Maria, lá no alto, no barraco lá do alto, fazia um arroz com ovo com a gente, que até hoje é a minha comida preferida, e passava um cafezinho no final da tarde. Na simplicidade daquela casa, a gente teve lembranças maravilhosas. e com essa idade, com 5, 6, 7, 8, até os 9 anos mais ou menos que eu convivi ali, eu descobri que a riqueza não interfere na felicidade. A riqueza tem outros fatores, tem outras influências positivas na vida de uma pessoa, mas na felicidade não. Por causa dessa experiência que eu tive dentro de uma favela. a minha maior curiosidade, já vou começar com a maior aqui, é como é que uma pessoa da favela pode se transformar na dona de uma empresa tão bem sucedida e referência na América Latina. Como é que isso acontece? Vamos lá, vamos no passo a passo, porque quem está escutando a gente fica legal, mas alguém deu dinheiro para ele, então ele acertou na loteria. Como é que eu faço? Eu também estou numa situação difícil, eu também estou no zero. Foi um espírito empreendedor, foi tentativas e frustrações, foi o conselho de alguém, como é que você saiu do zero da favela perdendo a mãe, ou seja, órfão, pobre e conseguiu construir o que você construiu. E negro. E negro. Cara, copiando. Tem tudo no universo para copiar. É só você ter humildade de copiar aquilo que está pronto, não tente reinventar a roda. Muito bom. Você falou dos meninos da favela, 1% mesmo ou menos que se perderam. A maioria põe a marmitinha nas costas e vai buscar o pão de cada dia. Por que eu copiava? A mamãe falava, copia, está tudo pronto. Por que eu copiava os meninos que não se perdiam, que carregavam a marmita e não os que se perdiam? Não é porque eu era mais honesto, mais esperto, mais inteligente. É que eu ficava copiando e eu ficava prestando atenção, os meninos que faziam certo não tinham problemas fatais, duravam mais. os meninos que faziam errado ou duravam menos indo preso ou sendo mortos porque esse regime é implacável. Então, o que acontece? Eu copiava aquilo que funcionava. Como é que eu ganhava dinheiro? Os meninos que trabalhavam tinham um chinelinho melhor, tinham uma roupinha melhor, então eu fui trabalhar. A catar latinha, cara, isso é o de menos. Qualquer coisa que você fizer na vida dá dinheiro. Eu entendi que era possível. onde é que eu copiei o empreendedorismo? Olhando a minha mãe. A mãe é uma empreendedora nata, ela cuida de um monte de filho, ela não fica olhando aquele que dá mais trabalho, ela cuida de todos igual, cuida até um pouco mais do que dá trabalho, atende todo mundo, serve todo mundo, protege todo mundo. Para mim, empreendedorismo é isso. É esse papel que a mãe faz. E eu recebi, e uma coisa que eu aprendi, que essa moçada precisa aprender, receber a primeira mentoria dentro de casa, a mãe. Isso. Ouça a mãe, depois ouça o ajudante dela, o pai. Cara, olha que você ouvir essas duas pessoas, porque a mãe, família é base de tudo, gente. E a base de uma família é a mulher, é a mãe. Depois tem o pai que dá sustentabilidade, equilíbrio para isso. Olha que você aprender a ouvir essas pessoas que te deram vida, que você acha que está ultrapassado, porque você tem a porcaria de um smartphone, porque você está chamando o Google de Deus. Perdeu a noção? Perdeu a referência de valores? Eu aprendi aí. Então, o que eu fiz? Um passo de cada vez. Vai trabalhar. O que eu ganhava, eu comecei a me tornar um cara muito importante, porque eu conseguia pôr o café da manhã em casa. Para mim, isso é importante quando você faz alguma coisa pelo outro. Opa, já é um valor. É, valores. Eu fui forte nos meus valores. Todas as vezes que as pessoas me perguntam, de onde é que você tira a força? Dos meus valores, da base, da fé, da solidariedade. A gente pegava reis de feira para comer e preparava aquilo e ralava para dividir com os vizinhos para eu aprender que naquela condição eu já podia ajudar o próximo. Solidariedade por causa de pandemia? Não, eu já era solidário lá atrás. Ser negro e pobre na favela? Pobre, minha mãe falou que aquilo eu podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. O dia tem 24 horas e o povo quer trabalhar 8 e não funciona. E você falou uma coisa que eu me lembro de um versículo bíblico que diz que se você não for fiel no pouco, Deus não te coloca sobre o muito. o que é isso? Quando você fala assim quando eu for rico eu vou ajudar os outros. Mentira. Porque quando você não é fiel no pouco, você nem vai chegar a ter muito. Porque Deus sabe o que faz, Deus sabe para quem dá, sabe? Então isso aí é impressionante. Se você quer ajudar alguém, faça com aquilo que você já tem hoje. Mas eu tenho muito pouco. O pouco que você tem é muito para quem não tem nada. O doar te fortalece. Sem dúvida. É o sentido da vida. Eu doei a vida inteira e tudo que eu doei eu não lembro. Porque se torna tão pequeno perto do que você ganha quando você doa, que não faz diferença. Muito bom isso. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, Tiago, é você ser locomotiva. Quem doa é locomotiva. Então, cara, não subestime quem está recebendo a doação porque ele também é locomotiva. Mas que nesse momento ele está precisando. Você como locomotiva. Então se estiver pesado e você estiver tendo que doar, agradece. É porque você é locomotiva. Eu nasci rico. Com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu só não tinha o dinheiro. Mas se você trabalhar 16 horas por dia, não tem pobreza que resista a isso. E você começa a ter acesso ao dinheiro. E com detalhe. De vez em quando, Deus de pequeno eu faço isso. Quando eu começo a ganhar um dinheirinho, eu me deparo com o espelho, com o patrimônio que eu conquistei, com os bens materiais e comigo. Para ter certeza que o que eu conquistei não ficou maior que eu. Quais são os nossos valores? Os meus valores é o de base. É o da família, é o da fé, é do Deus que está dentro de cada um. Eu não julgo o outro, porque para mim, todos nós somos figuras divinas, obras de arte feitas por um artista chamado Deus. Então, como é que você julga a obra do cara? É lógico. Olha a capacidade que o cara tem de fazer obras. E sobre isso que você falou de trabalhar 16 horas por dia, eu sempre fui muito apaixonado por trabalhar. De todos os elogios que minha esposa faz por mim, a gente tem 17 anos casado, quatro filhos, ela sempre fala assim, de todos os elogios que eu posso fazer para você, o mais sincero é você é muito trabalhador. Desde que a gente casou, você só voltava para casa quando conseguia o dinheiro do dia, quando conseguia o dinheiro da conta de luz. Eu casei desempregado, foi um início bem difícil para a gente. E ela falou assim, você sempre amou trabalhar para trazer o recurso para resolver aqui em casa. Semanas atrás, eu fui jantar na casa do Guilherme Bentimol, da XP, e o Bentimol me chamou lá para a gente conversar e tal, era um jantarzinho na casa. E aí eu fui com a minha esposa, ele com a esposa dele. E aí, quando a gente teve um tempo mais junto assim, eu perguntei assim, Bentimol, para você, qual o segredo real do sucesso de um empreendedor? Aí ele falou assim, Bruno, sem dúvida, é trabalhar 24 por 7. Ele falou assim, esse é o segredo que ninguém quer. Porque aí todo mundo, ele falou assim, olha, eu achava chato dormir no início, eu falei assim, gente, se eu não precisasse dormir, eu ia ganhar mais 4, 5 horas aqui para continuar esse serviço. Então, ou seja, a pessoa que é apaixonada por trabalhar, claro que buscando equilíbrio para não deixar a família de lado, para se espiritualizar e tal, para cuidar da saúde mental e física, mas a pessoa que é apaixonada por trabalhar vai ter dinheiro, vai ter resultado. Dá para fazer todas essas coisas. O dia tem 24 horas. Ninguém precisa nem 8 para dormir. Quem precisa de muito precisa de 8. Sobraram 16. Por que as pessoas acham que ela vai dar uma direção material na vida, a trabalhar no 6, 7, 8? Não funciona. Ah, mas a lei... Não, 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 eu estou falando... Esquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalha aqui, ó. Iniciativa, comportamento de dono. Você não precisa ter um CNPJ, precisa ter atitude de dono. Comportamento de empreendedorismo, atitude empreendedora, onde você está, no serviço público, qualquer lugar que você estiver, no estatal, no multinacional, eu cresci num CNPJ que não era meu. Então, você falou de trabalho. Sabe onde a minha esposa... Nós começamos aqui, olha, gente, nós estamos dando risada aqui, mas pode ter gente que nessa hora está... Sabe, a hora que você falou isso, me deu um toquezinho aqui, a minha esposa acabou de entrar numa cirurgia no hospital. Eu estava... Minutos antes de eu sair de lá, ela falou, olha, eu vou desligar o celular porque eu acabei de receber o sedativo, né? E eu vou apagar. só daqui duas horas que deve terminar a cirurgia ou mais que você me acha. Mas peraí, a sua esposa está fazendo cirurgia e você está aqui... Não, eu não estava aqui agora, eu estava trabalhando. Ela falou para mim, não toca aí a empresa porque tem muita coisa para resolver e você ficar aqui no hospital comigo não vai resolver. Então, você fica aí e vai fazer o que você tem que fazer. Então, nesse exato momento, ela está passando por um procedimento cirúrgico, orando para mim, eu para ela, mas isso não me impede de fazer as outras coisas. Cara, você gosta da pessoa, você precisa provar? Não, ela já sabe que eu sou. Ela já sabe que eu estou orando para ela, ela já sabe que seja lá onde eu estou, a minha energia está focada em que ela se recupere rapidinho. Porque você não vai... Eu vou te levar? Não, 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 não. Tem dez pessoas para me levar, você fica aqui e trabalhe. É o que você falou, que a sua esposa disse para você. Olha, se tem uma coisa que eu admiro em você e que é verdade, é incontestável, é a quantidade de horas que você trabalha. Quando fala de Tiago Brudê, ele deve ter tido uma sorte, todo mundo que trabalha 16, 18 horas por dia acha sorte, tá? Não, e outra coisa, será que você está me lembrando um fato no início da minha carreira? Eu comecei, antes de fazer o que eu faço, eu tinha uma agência de turismo e eu comecei a ganhar dinheiro assim, casei desempregado, passando situações apertadíssimas e logo no primeiro ano de casado eu decidi abrir uma agência de turismo. Comecei com toda dificuldade sempre, mas aí no segundo para o terceiro ano da agência começou a melhorar, eu descobri um nicho específico, como é que se fala? Um super nicho? Não, quando é um nicho que é bem nichado mesmo, tem um nome técnico para isso, me fugiu. Ou seja, foquei muito só num tipo de viagem e tal, começaram a acontecer. Eu lembro o primeiro dinheirinho que eu ganhei, sabe o que eu fiz? Eu comprei uma coisa que ninguém tinha na época que era um BlackBerry. O BlackBerry era um celular. Ah, lembra. Lembra do BlackBerry? Que foi bem antes do iPhone e ali respondia e-mail. Na época, o meio de comunicação profissional era e-mail. Estou falando de 2005, mais ou menos. Era um meio de você se comunicar. Então, os clientes mandavam os pedidos por e-mail, eu ficava 24 horas com aquele BlackBerry na mão, que fazia... Aí chegava o meio, eu respondia na hora que chegava. 11h30 da noite, tocava, eu levantava, sim, amanhã seu orçamento vai estar, não sei o nome. Eu comecei a dobrar o meu faturamento. Na época, os clientes falavam assim pra mim, rapaz, quando eu escrevo pro rapaz daquela agência, ele me responde na mesma hora. Porque as pessoas não sabiam que existia um BlackBerry, elas achavam que eu estava na agência, no computador, respondendo. E todo mundo só respondia no outro dia, porque o pessoal só... Do outro dia, ia pra agência, nove horas da manhã, nas concorrentes, abrir a caixa de e-mails, ah, vou responder, ia respondendo. Então, quando você gosta de trabalhar, você fica com o negócio que na mão resolve, faz, não, vou fazer agora, porque amanhã faz agora. Você, claro, você vai crescer profissionalmente e financeiramente. Eu faço 300 palestras por ano. Uau. Então, e eu tenho as redes sociais, os meus relacionamentos e as empresas pra cuidar. Pra você que está me ouvindo, se você tiver meu celular, como o Tiago tem, faz o seguinte, faz um teste, manda uma mensagem pra mim no celular e você vai ver quantas horas eu demoro pra responder. Eu respondo todo mundo. Até no WhatsApp eu respondo todo mundo. Ela tem um grupo, o cara marcou você no grupo, eu vou lá e respondo pro cara no grupo. Gente, atenção pras pessoas, nós conseguimos. Então, não tem milagre, tem dedicação, tem foco, tem propósito. Foi assim que você começou a ganhar os seus primeiros centavos. Uma vez eu recebi aqui o Junior Dusk, o dono do Madeiro, daquele restaurante Madeiro. Aí o Junior estava ao vivo com a gente, ele falou assim, não, inclusive anotem aí meu celular, porque se você for num restaurante Madeiro e ver alguma coisa e não vai, aí eu falei, tem certeza não, todo mundo tem. Aí ele falou assim, outra coisa, eu dou meu celular onde eu vou e eu respondo por áudio, pra pessoa saber que não é uma secretária respondendo. Aí eu falei, o cara tem que ser muito doido mesmo pra fazer isso. E ele responde todo mundo e tal, ele falou, claro que chega muita mensagem que não tem nada a ver, eu não respondo, mas uma mensagem que ele vê que é coerente e tal, ele pega e manda o áudio. Ou seja, tem gente realmente que está preocupada com outras pessoas. Fala, Guasli. Geraldo, o que você pensa sobre aposentadoria? Porque normalmente quem está na idade do senhor já está pensando em ah, quero me aposentar. O que você pensa sobre isso? Como minha idade? Eu tenho sete anos. É que você está considerando a cronológica, eu considero a mental. Eu mentalmente tenho sete anos. É a minha melhor versão. Quando eu era mais feliz, eu tinha mãe, a minha vida era equilibrada, não tinha duplicata pra pagar. Eu, Glória. Era tranquilo. Então, eu carrego isso comigo às sete chaves. Eu sorria de mim mesmo e eu faço exatamente igual hoje. Quando eu não tenho do que sorrir, eu olho pro espelho e falo, cara, negão, você é muito idiota. Eu dou um sorriso de mim mesmo. Então, na realidade, aposentar, pra mim, é uma coisa que fizeram no papel e quem fez deve ter feito por algum motivo naquela ocasião, naquela situação e muito voltado pra essa coisa do serviço público e tal. Precisa ter leis pra regulamentar isso. Mas qualquer empreendedor que se aposenta, ele dá um passo pra trás. Quando eu falo passo pra trás, ele reduziu o tempo de vida dele. Ah, sem dúvida. Porque trabalhar é vida. Sem dúvida. Quando faz o que eu faço, o que o Tiago faz, com paixão, com amor, com dedicação, com propósito, significa energia. Ali que você carrega essa bateria, ali que você se sente útil, importante, útil pra servir a sociedade, pra fazer, deixar um legado, contribuir com a sociedade. Então, na realidade, eu acho que quando você é impedido de dar continuidade naquilo que te trouxe até aqui, é como se tirasse um pedaço de você. Então, eu acredito, meu pai faleceu há uns oito anos atrás com 106 anos. Ele adoeceu com 105 e só parou de trabalhar quando adoeceu com 105. Então, o que eu acredito que tem ajudado essa longevidade dele, ele nunca parou de trabalhar. Então, quando se fala pra mim aposentadoria, eu digo, gente, isso aí é só uma regulamentação de lei. Não foi feito pra seres humanos que têm fé e quem determina o tempo de eu parar é Deus. Então, enquanto Deus me der, conseguir deixar com que eu respire, eu vou estar querendo fazer alguma coisa pra servir o próximo. É, e o conceito de aposentadoria mudou muito nos últimos anos, né? Primeiro que se descobriu que quanto mais tua mente está ativa, mais você vive. Hoje tem um conceito de riqueza que não tinha na época. O brasileiro, ele foi criado pra estudar, passar pra algum tipo de concurso e viver com salariozinho até os 45, 48, se aposentar e comprar uma casinha no campo ou na praia e ficar vivendo, é simples e ficar vivendo. Esse conceito mudou. Hoje o conceito do empreendedorismo está muito forte, de servir o próximo. E por isso também que as pessoas estão se aproximando muito da espiritualidade, porque o empreendedorismo casa muito com a espiritualidade, né? Agora, uma coisa que eu quero entender também é geral... É porque se você não tiver fé, nem começa, né? É. E é engraçado, o conceito bíblico de fé é muito importante, que ele fala o seguinte, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se veem. Ou seja, você não vê, não existe ainda, mas você espera com tanta certeza. Isso é fé. Quando você só torce para acontecer, é pensamento positivo. Ah, então. Mas aí, nesse caso que você está falando, que é o mais importante, é que tipo, atitude, né? Você dá o passo, Deus põe no chão. Então, não é ter fé e dormir até as 10 horas da manhã. É, não existe. A fé é quando você enche de energia, mas você não vai usar a energia agora, você não vai caminhar na direção do seu propósito. então, é claro que a fé te fortalece. Agora, o que você faz com essa força? Aí é com você. É isso aí. É isso aí. Seu primeiro emprego formal, vamos dizer assim, foi aos 13 anos como office boy, não foi isso? Sim. E aí, você lembra dos principais ensinamentos, dos principais insights que você teve na adolescência trabalhando como office boy? Porque eu acredito que Deus nos dá fases na vida para a gente aprender para um dia a gente viver aquilo no futuro de forma mais avançada, mais intensa. E aos 13 anos você começa nesse trabalho. O que mudou na sua vida? O que você acha que foi mais importante para você nessa época para aprender? Endereço. O meu primeiro endereço foi em Sacacar Carvão com oito anos. E eu já me senti empreendedor porque eu copiava a minha mãe. Eu tinha um propósito, eu queria atender, servir, eu queria levar o café da manhã para casa, para nove pessoas que era a família. E aquilo me tornava, eu tinha uma sensação de um ser muito importante em fazer isso. Então, para mim, o espírito de empreendedor veio de copiar a mãe do que ela fazia para a família. Depois eu fui praticar isso no CNPJ que não tinha nada a ver, nem registrado, era um negócio totalmente informal. Depois eu fui com a talatinha, aí eu fui empreender para mim. Quando eu arrumei um trabalho de office boy, eu só dei continuidade no mesmo espírito que eu já tinha. Eu fui trabalhar para mim. Hora nenhuma eu achei que eu estava trabalhando para alguém ou que alguém estava ganhando dinheiro nas minhas costas. Eu entendi que eu trabalhava para mim e que eu tinha uma oportunidade. Então, por que não trabalhar doze horas por dia? Ah, mas eles não pagam hora extra, a lei não exige. Não, não, eu não estou trabalhando para lei, eu estou trabalhando para mim. e eu comecei a me dedicar nesse lugar. Alguém percebeu, era uma comunidade judaica, alguém percebeu e me deu mais trabalho. Eu executei aquilo com orgulho danado, entendendo que se estavam me dando mais trabalho é porque confiavam em mim. Então, eu fiz mais e me deram mais trabalho. Mas na terceira vez que me deram mais trabalho, me deixaram um espaço para eu conseguir ter até mais, mas eu tinha que buscar, deixavam eu ganhar. E lá eu comecei uma carreira empreendedora no CNPJ que não era meu. Lá eu nunca quebrei, eu quebrei seis vezes, mas lá não. Lá eu só cresci porque eu não tinha passivo, eu só tinha ativo. Eu copiava, pegava a mentoria do chefe, do supervisor, do gerente, do patrão, eu fui pegando mentoria. Gente, eu ficava copiando o que eles faziam e eu nunca me considerei menos inteligente. Então, eu copiava, repetia, não reinventava a roda não. Eu fazia exatamente o que eles faziam do meu jeito. Trazia para a minha realidade, dentro da minha possibilidade e fazia aquilo que eu via dando certo como eu via na favela. Então, na realidade, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com 13 anos, eu só trouxe os ensinamentos do que eu copiava lá atrás. Os valores da minha mãe que eu ensinei, que eu aprendi com a família, sempre forte dos meus valores, fazendo aquilo que eu acho que é justo. Eu já fazia sustentabilidade. Essa coisa de ser sustentável, socialmente correta, eu já fazia. Eu entrava no banheiro do parque, porque era um parque de diversão, uma multinacional, do Play Center. Eu entrava no banheiro, todo mundo usava, porque é meio que público do parque. Eu economizava água, papel, e deixava limpo para quem entrar depois. Eu fazia para mim. Sustentabilidade. Eu viajava muito depois por esse mesmo grupo. Eu ia no hotel, eles me colocavam em ótimos hotéis. Eu nunca usei mais que uma toalha, mesmo tendo cinco, seis toalhas. Sustentabilidade. Eu usava uma toalha que eu entendia que era sem sentido, com a própria natureza, com a minha vida, eu usar cinco toalhas e pisar nelas, porque estava pago. Então, essa coisa da sustentabilidade e a solidariedade, eu trago lá de trás. Então, na realidade, eu só vim copiando. Quando eu arrumei esse trabalho com 13 anos, eu só repetia os meus valores. e quando você tem valores que você aprende na base, se você aceitar ouvir, ele funciona em qualquer lugar. O que a gente está aprendendo muito até aqui, para quem está anotando, porque a gente sempre orienta você assistir Bruna Kecha anotando, porque é muita informação. Primeiro, base. Ele repetiu essa palavra várias vezes. E mesmo perdendo a mãe tão cedo, foi suficiente para ela deixar uma base, valores, ter para onde voltar, o sentimento de eu sou importante só porque eu estou ajudando no café da manhã. Isso é a sua base, os seus valores. Outra coisa importante é trabalhar para você. Muita gente fala assim, como você falou, esse cara está ficando rico nas minhas custas, você que está perdendo a oportunidade. Enquanto tem um reclamando do trabalho, tem outro modelando. Você fala de copiar o que o outro está fazendo, o que o outro faz bem. A gente, hoje, nesse processo de desenvolvimento pessoal, a gente chama de modelagem. Ou seja, eu vejo que a tua vida está dando certo, o que você faz que dá certo? Eu vou modelar, eu vou copiar isso. E aí é lógico, você vai só para o nível dele. Existem 10 mil níveis acima ainda. Mas porque você está no nível dele agora, quem está aqui já começa a te olhar. Antes ele não conseguia te enxergar aqui embaixo. Olha como é que é a vida. E aí você passa para o nível dele, quem está um pouco mais acima já está te olhando, porque você continua também agora modelando outras pessoas, continua trabalhando mais do que o normal. E é um princípio bíblico importante fazer mais do que é pedido. Olha o que Jesus fala, que coisa pesada. Jesus, hein? Se você faz somente o que tinha que fazer, o que foi pago para fazer, você tem que bater no peito e falar, eu sou um servo inútil, porque fiz somente o que me foi mandado. Para Deus, você fazer o que tem que fazer é inútil, você serve inútil. Você só começa a ter valor quando faz mais do que é pago para fazer. Está na Bíblia, gente. Então, assim, esse segredo do trabalho aí é um segredo milenar. Já estava escrito há muito tempo, a gente tem que praticar. Eu gosto de traduzir esse versículo quando eu falo que você nasceu locomotiva. Por que você está aceitando ser vagão? Viu, Wesley? Poxa, o Geraldo mandando uma indireta dessa porra. No meio do podcast, vai estar quietinho. Wesley e vagão, anota aí o Wesley e vagão. Próximo, Bruna Cash com Wesley e vagão. A gente vai soltar aqui muito forte. Geraldo, nessa época que você trabalhava para esse grupo, teve alguém que te criticava? Ah, Geraldo, você está trabalhando aí para os caras. Porque sempre tem essa pessoa que, por ela não estar fazendo muito, acha que você está fazendo muito e não precisa. Logo de cara, diziam que eu não teria chance porque eles eram judeus, eu era negro, pobre da favela. E que assim que eles descobrissem que eu era negro já era o suficiente para eu perder o emprego. Mas eu acreditei na minha mãe. Minha mãe disse que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. A minha mãe me motivava não com a bola, com a bicicleta, na época não tinha um smartphone, né? Então, para me motivar, ela dizia que eu era bonito sendo quem eu era. E eu aprendi a entender que era muito bonito ser negro e eu agradeço isso desde os cinco anos de idade. Então, não era um problema. E quando eu tive essa informação na empresa, eu relaxei e não me preocupei com o outro. O mundo tem oito bilhões de outros. eu me preocupei com aquilo que eu acreditava, com meus valores, com a base, com a família, com a minha mãe, aquilo que a minha melhor mentora me disse que seria. Eu acreditei em mim e fui. E essas pessoas que diziam para mim que seria o meu impedimento foram as primeiras a olhar para mim e dizer assim, vai. E eles são meus mentores até hoje. Independente de eu ter saído do CNPJ deles. Muito bom. Quando é que veio a oportunidade para você abrir o seu primeiro negócio? O seu. Agora eu vou empreender no meu CNPJ. De onde veio a ideia? Como foi a oportunidade? Oportunidade. Eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro negócio sendo solidário. Eu já estava empregado, já tinha um bom salário, eu trabalhava muito, mas compensava. Ou seja, eu buscava. E eu sempre guardei um pedacinho. E eu queria ajudar a minha família. Então, o meu primeiro empreendimento foi comprar uma Kombi, e dar para o meu irmão que estava desempregado trabalhar de sócio. E o que ele produzia, tirava o salário dele e dividia a diferença. Foi a primeira vez que eu resolvi investir, eu estando no CNPJ com estabilidade. E o meu dinheiro, eu investi no empreendedorismo, mas sem tirar o pé do chão. E fortalecendo o que eu mais dou valor, que é a família. Então, o meu primeiro negócio foi comprar uma Kombi junto com o meu irmão para que a gente pudesse transportar. E nós começamos dali uma transportadora, tipo uma transportadora informal, compramos uma segunda Kombi, e assim sucessivamente. Mas tudo o que eu fiz a nível de investimento, no início, eu fazia através dos meus. Ah, mas você vai contratar alguém? Não, 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 não. Eu vou fazer para os meus. E se não der certo? Eu fiz para os meus. Então, quem são os seus? As pessoas mais próximas. Não é só o sangue, não. Para mim, parente, família, as pessoas que você mais convive. Então, eu sempre procurei, nos meus empreendimentos, nas minhas investidas, fazer com as pessoas que... Eu nunca deixei de acreditar nas pessoas. Ah, mas aquela pessoa que sacaneou, aquela pessoa que te deu golpe, aquela que não te pagou. Então, aquela é outra pessoa. Agora, eu vou acreditar na outra. E aquela? Se ela voltar, eu dou uma segunda chance. Basta que ela tenha humildade de pedir. Então, eu aprendi muito cedo a lidar com pessoas. A conviver com pessoas. Entregar, doar, servir, sem esperar reciprocidade. Eu nunca esperei. Então, quando a minha mãe faleceu, a mulher falava para mim assim, olha, vai para casa, que quando ela ficar quentinha, ela vai. Porque eu encontrei ela geladinha no necrotério, e eu queria... Segurei na mão, achando que eu consegui esquentar a minha mãe. A mulher me deu um cobertor, eu cobri a minha mãe e fui para casa. E ela falou, agora que ela ficar quentinha, ela vai. Foi a primeira vez que eu criei expectativa, esperando que alguém faça. No quarto dia, eu tive que sair da janela, o papai falou assim, a mamãe não volta mais. Ela morreu. Pode sair da janela. Ela não volta. E aí, eu aprendi uma lição. Eu nunca mais criei expectativa, e nunca mais esperei que alguém faça. Eu faço pelas pessoas. Eu não espero que as pessoas façam por mim. E quando eu faço pelas pessoas, eu não acredito, eu não acho que as pessoas me devem nada. Eu acho que Deus me fez locomotiva, então, é um privilégio eu poder puxar. Muito bom isso aí. Até anotei aqui, porque é bom demais. Bom demais. A maioria das nossas frustrações é porque a gente colocou expectativa nas pessoas. A gente está esperando sempre que as pessoas façam alguma coisa para a gente. Eu costumo falar o seguinte, tem muito amigo meu que fala assim, rapaz, eu conheci um cara muito rico, e não sei o quê. Eu falo assim, mas por que você está falando assim, infeliz? Eu falo, porque o cara é rico. Eu falei, cara, você é amigo de algum rico? Ele, não. Eu falei assim, você tem noção que você está se metendo num problema? Ele, por quê? Eu falei, primeiro que eu vejo que você está emocionado. Segundo, rico não vai te dar dinheiro, tá? É que a gente acha que o cara é rico vai dar alguma coisa para a gente. Rico não dá dinheiro. Terceira coisa, você vai ter que ter um comportamento muito apurado para estar no mesmo ambiente, no mesmo convívio e tal. Eu acho que você está muito emocionado sem saber o que é isso. Porque as pessoas criam uma expectativa, tipo, agora que eu sou amigo dele, e ele, sei lá, ele tem um cargo público forte, ele vai me dar uma oportunidade também lá. Ou então, porque ele tem dinheiro, ele vai me dar um dinheiro. As pessoas criam expectativa nas outras. É por isso que tem um monte de gente frustrada. Eu sempre falo isso, Deus escreve nossos dias e nós criamos nosso destino. A gente cria nosso destino com aquilo que está decidindo agora, com as amizades que faz, com os ambientes que frequenta. Agora, Geraldo, e como é que foi a amizade? Tipo assim, você tinha amigos na adolescência, na juventude, você andou com gente lá de trás que andava contigo, ou você fez novas amizades que se ensinaram outras coisas? Porque esse lance de amizade é uma coisa muito complexa, principalmente na juventude, né? Como é que foi isso para você? Você lembra? Olha, eu convivi com N pessoas. Mas, como eu trabalhava muito, o tempo todo focado em produzir, em querer ajudar a família, eu não tinha tempo para ir para o boteco, para ir jogar bola, para... Então, os meus amigos eram mais a convivência nos ambientes de trabalho. Mas eu tinha uma coisa que, um pouco tempo que eu tinha, eu sempre fui muito família, eu fui muito amigo dos meus irmãos. Então, tudo que nós fazíamos, eu trazia um irmão, um primo, um sobrinho, sempre família. Então, eu criei um elo, um vínculo muito forte na amizade daqueles mais próximos. Então, não é que eu não tive outros amigos, eu não tinha tempo de conviver com tantos amigos, mas os poucos que eu tive, eu diria que são colegas, amigo, amigo, só o tempo é que diz para você, quando você está numa situação improvável e aquela pessoa está próxima e o jeito dele te olhar, o jeito dele te dar cola é que você saber se você tem um amigo. Não é dinheiro, não. Que tipo de atenção você tem na hora que você precisa, que tipo de calor humano. Então, essa coisa do amigo, eu tenho muitos colegas, alguns amigos, mas eu tenho uma coisa que é tatuado, os irmãos. Nós somos amigos, de tipo assim, você quer arrumar problema com um, você fala mal do outro. Eu tenho outros amigos próximos, mas na realidade, eu não sei dizer para você se esses caras, fora essa lista que eu te dei, se eles são 100% amigos, porque eu nunca deixei uma situação onde eu precisasse ser servido. Para perceber, é. Eu sempre servi. Então, você já vai saber se realmente os outros também são amigos, se um dia você precisasse ser servido. Isso é verdade. São nos conflitos que a gente vê quem é amigo e quem é irmão. A Bíblia diz que na angústia o amigo vira irmão. O verdadeiro amigo, né? É. Muitos desaparecem, mas sempre fica um que mostra o seu real valor. E já que a gente falou muito de pessoas, eu vi que o Geraldo falou muito de pessoas aqui, eu vou presenteá-lo aqui, gente, com o nosso livro, o nosso livro mais vendido, Especialista em Pessoas. Ah. Soluções Bíblicas Inteligentes para Lidar com Todo Tipo de Gente. Se você não tem esse livro, por favor, corre atrás aí na Amazonas, nas livrarias, qualquer livraria do Brasil, graças a Deus, tem. Tá bom? Geraldo, aqui um presente. Ah, gratidão. Olha, isso aqui vai me ajudar, sabe uma coisa que eu venho fazendo a vida inteira? A vida inteira, eu procurei aprender a lidar com gente, porque tudo que você faz na vida, você precisa do outro. É verdade. Você precisa aprender a lidar com o outro. O outro é ruim, é bom ou não, ele é diferente. Eu aprendi isso jogando bola na favela, mamãe não deixava brigar, se brigasse, tinha que ficar abraçado. É meio que democracia cubana, mamãe dava para mim o direito de concordar. E eu concordava e vivia naquela vibe, graças a Deus, graças a isso, eu aprendi valores, respeito a quem te deu vida. E a mãe fazia a gente conviver com essas pessoas e eu recebi uma lição disso. A lição que eu recebi tendo que conviver na favela com todo tipo de gente jogando bola sem poder brigar, mesmo quando alguém te calçava, foi conviver com os diferentes. Então eu venho convivendo com os diferentes antes de perder a mãe. Então essa coisa aqui para mim vai aprimorar aquilo que eu já faço de coração, conviver com os diferentes. Nós precisamos das pessoas. É grande dificuldade. Nós precisamos, verdade. Gente, nós recebemos aqui nesse Brunecast especial Geraldo Rufino. Estamos juntos. Tivemos a participação de uma pessoa muito diferente, o Wesley. Né? Foi um prazer, gente. Tá? Deus abençoe vocês. Ó, o nosso canal Brunecast aqui no YouTube é novo, né, Wesley? Isso, isso. Então o que a pessoa tem que fazer, Wesley? A pessoa tem que curtir, compartilhar e se inscrever. Tem que se inscrever, Wesley? Tem. Qual é a vantagem de se inscrever? Porque aí ela vai receber notificação quando ativar o sininho para você receber a notificação. Você vai começar a ser praticamente um aluno aqui do nosso Brunecast. Oficialmente um aluno do Brunecast, né? Então não deixa de seguir aqui, gente, se inscrever no canal do Brunecast, compartilhar o link com bastante gente, tira um print agora do que você está assistindo, sobe no seu Instagram, divulga, marca lá o arroba Geraldo Rufino, arroba Tiago Brunet, arroba o Wesley Vagão, Peixeirinha Locomotiva e o Wesley Vagão. Até o próximo Brunecast. Falta o quê? A gente tem um recado. Qual o recado? A Conferência Destino está chegando. Ah, a Conferência Destino. O Wesley, o seu trabalho é só dar os recados. E aí eu já estava encerrando e você não deu o recado. Não, a gente não pode encerrar sem deixar isso. Então vamos lá. Gente, deixa eu falar antes de dar o recado. se vocês não tiverem a oportunidade de estar nesse ambiente, isso é um ambiente que não se trabalha. Isso é um ambiente que você tem prazer em estar, que vira hobby, que as pessoas riem, que são verdadeiras, que brincam espontaneamente, que não se acanham de falar na TV, o carinho que tem para o outro. E eu senti essa energia quando eu cheguei do meu amigo Vagão aqui. Não é um bom Vagão, é um vagãozinho. Mas olha, a energia dele é de locomotiva e você percebe a hora que você chega. E aí a hora que chega do Tiago, aí acaba de... Então, o ambiente. Olha, presta atenção nisso. Não é a pessoa, é o time. Como é que o time trata? Como é que o time olha para a pessoa? Como é que as coisas acontecem em volta do Tiago? E não necessariamente só o Tiago. O que ele faz? A energia que ele emana em volta dele. Então eu estou me sentindo em casa e eu queria até agradecer a oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês e ir embora com as baterias carregadas com o dobro de energia e somando na minha espiritualidade. Deus é bom o tempo todo. Muito bom, Deus é muito bom. E dia 23, 24, onde vai ser a conferência? Conferência Destino... Corta aqui, editor. Não, corta nada. Não vai cortar nada, não. Conferência Destino no ginásio do Ibirapuera. Quantas mil pessoas estarão com a gente? 10 mil pessoas, pessoal. 10 mil pessoas, 23, 24, na nossa conferência, não. Só acontece uma vez por ano, né, Uma vez por ano. Se a pessoa perder, esse ano... Perder já era. Só ano que vem e nunca será a mesma. Agora, o Teixeirinho, fala aqui nesse microfone, vem cá, corre aqui, que eu vou te fazer uma pergunta. É o quê? A pessoa não pode perder esse jeito nenhum. É ina o quê? Ina de menino incível. É ina de menino incível. Você quer ver? Foi como é que a gente aqui, Geraldo, é solidário. Ele não conseguiu terminar a escola. E a gente empregou a mão assim. Gente, uma forma pra mim, que eu tenho sido solidário. Eu tô empregando qualquer um. Lembrando que a gente tá de bermuda, só porque é sexta-feira. É, só porque é sexta-feira, acha que é bagunça. Acha que é bagunça. Isso aqui é um instituto sério, tá? Isso com a gente recebendo convidado, né? A gente recebendo convidado, gente. É brincar. Gente, se vocês trabalharem pra mim, com a energia que vocês fazem aqui, tá todo mundo empregado. E eu tô precisando, hein, porra? Filmou o Erle Dono pra ir embora? Manda ele passar no RH. Ele tá muito felizinho pra ir embora. Olha, gente, 23 e 24 de setembro no ginásio do Ibirapuera. Conferência Destino tá imperdível. Últimas vagas mesmo, né, Erle? Últimas vagas. Agora tá nas últimas mesmo. Paz e prosperidade. Até o próximo Brunacast. Tchau, tchau. Obrigado.